A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E com a Graciette, ninguém tem nada com isso. Porque o que eu faço com a Graciette? Não posso agora estar assim. Bem, depois tenho perguntas técnicas sobre a problemática de futebol. Como, por exemplo, uma que me faz uma pergunta... Isto é um bêbado que escreve-me, por exemplo, nada. Sobre o que é o quarto de círculo. O quarto de círculo. Olha bem, o quarto de círculo é duas palavras. É quarto e círculo. O quarto não é. O quarto precisa de cama. Não posso falar de camas também. Está cada vez pior isto aqui. Bem, o círculo. Vou explicar porque é que não é. Para isso, eu trouxe uma camisa que comprei no cigano, que é mágico, do amigo. Comprei nessa da Palmeira. Oh, tá, oh, cigano. Bem, e vou mostrar o que é. Ora, isto é o Ciba Francisco. Este é um luxo. O círculo não é porque, reparem, círculo, lá, o grão de círculo, que é esta coisinha que está aqui dentro, que por baixo é relva. Depois temos a meia-laranja, que é esta madameca aqui em baixo, já está aqui, com algum substrato, mas um bocado vacuou aqui. E depois temos os quartos de círculo, que estão aqui atrás dos papéis. Olha aí. E outros dois aqui. Isto já vou explicar porque eu estou a falar isto. Os círculos também podem ser, como lá em casa, com a gracete, que são... Quando a gracete me diz, aos tipos, não quero mais vício. São os círculos viciosos. Também não pode. Isto não, isto já não dá pra dizer nenhum. Qualquer dia vou pra casa descansar. Bem, depois há quem me faz a pergunta sobre córnex. Ora, eu sou especialista em córnex, como toda a gente sabe. E há quatro córnex, também, que é onde está os quartos de círculo. Estas caminhas são bestiais. Um bocado arejadas, mas bestiais. Temos um, dois, três, quatro córnex. Que é estas coisinhas de campo. Embaixo temos dois, em cima temos dois córnex, também, que é o par de córnex. Também não. Ah, bem, que nenhum homem gosta de ter. Por isso mesmo, aí vai, vou tirar isto. Bem, agora que já falámos disto, esta também vai para a terra de onde vai? Ora bem. Ah, temos aqui um verso de uma menina muito querida que faz uma fotografia. É linda, mas só vai, juro. Que é bem para a frente dos teus, vai em cima dos teus, vai para o porto dos teus, vai à merda dos teus, vai para a cima da minha carreira. Bem, estou um bocado cansado. Está bem, aqui vai a voz. Ah, diabo, esquece-me de ligar a cabeça. Isto é, em japonês, é pinha, depois da pinha ficando. Bem, estou atrevo. Para a semana, vou falar só das lesões. As lesões que são coisas que nascem quando se tem matomas. Que é os hematomas, e quando se tem dois matomas em inglês, tu, é os tomatomas. Não é não? Ah, onde há? Bem, vou ali, aqui ao lado, ao gabinete do Casque, Sr. Professor, Dr. Oliveira, do Casque, onde tenho convidado, vou falar com ele, e depois a gente já se encontra, até já. Ah, estás bom, como vai isso? Estás muito tempo a espiar? E há cerca de dez minutos. Faz-te bem esperar também, de vez em quando. Pois, como bem, temos aqui o futrezinho, que esta criálse, que é uma criálse, podia ser meu filho, e eu conheci o Deus de Tabácar, praticamente ainda um feto, e conheci o futre e disse logo para os meus botões, que eu falo muito com os meus botões, este gajo, qualquer dia, está a ganhar tanto como sou poderoso. Como? Então, o Sr. Dr. Oliveira Casque, também outro mundo, e por todos aqui o gabinete, que é bom, desta senhora aqui, para falarmos no golo maravilhoso que tu marcaste, e que vem na sequência das táticas que eu dei para abredejar-me de coletividade. De maneira que só te vou perguntar, futrezinho, como é que foi mais ou menos o golo que tu marcaste no jogo passosado? Foi um bom golo. Foi na intenção de ir para o penalti, entrei dentro da área, mas aquilo se o bem, se o melhor, foi o golo. Ah, tu foste na intenção de ir para o penalti! Morcone, isto é um processo bacuaco. Temos aqui o exemplo perfeito do que é um processo bacuaco. Este gajo vai para o penalti, portanto, beijou bem, arratei-se. Com que é que abrandeste esta arratei-se toda? Para mim mesmo. Foste o bravo. Dando o cabecinho, no vinho. Muito bem. Olha, ó Fute, qual é a posição que tu tens relativamente ao facto que toda a gente tu tem visto de te chamarem menina do olho? Podemos chamar-me de lata também. Mas é melhor do olho que cima mais caro. É muito caro, é muito caro. Eu estou a ver estes gajos, quanto é que tu pesas? 71 quilos. Ele pesa-me 71 quilos? É muito caro. Ó, por isso que tal o olho é bestial. Fute, eu quero-te agradecer muito. Foste simpático. Queria só que eu dizeste para despedida, se tivesse assim um combate para ir para o estrangeiro, eis? Adorava ir para o estrangeiro, principalmente para a Itália. Está bem, se calhar vamos ter uns negócios que eu estou agora até em contactos com a... 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 E se calhar vamos fazer um clube depois. Eu depois convido. Está bem? Vou trazer-me. À vontade. Obrigado. Corta-te bem e cumprimentes lá à... à minha querida... Maria Augusta. Olha! Maria Augusta. Maria Augusta. Maria Augusta. Maria Augusta.